Bom, agora é questão de tempo para a Seleção Brasileira ter um novo técnico e esse técnico vai ser Dorival Júnior. Vai aceitar o cargo de treinador da Seleção Brasileira, o atual treinador do São Paulo ou o ainda treinador do São Paulo. Fato é que essas conversas já estão em curso, o Dorival Júnior tem toda a segurança da entidade, no caso da CBF, de que seu trabalho vai ter uma continuidade, que ele não vai ser interrompido, independentemente do que aconteça com a questão, que ainda é um grande embrólio, essa questão de quem vai ser ou quem é o presidente da CBF, no caso, agora, em um momento, Edinaldo Rodrigues tem a preferência por Dorival Júnior e o Dorival Júnior vai aceitar a CBF com a segurança em contrato de que, de fato, o trabalho dele vai ser desenvolvido até a Copa do Mundo de 2026. Então, o Dorival Júnior já, nos bastidores do São Paulo, já há essa certeza de que ele vai aceitar o cargo de técnico da Seleção e que não vai permanecer mais no São Paulo. São Paulo que, independentemente de cláusula de Seleção, tem uma multa de três salários e essa multa, como trouxe aqui o Renato Maurício Prado, nosso colunista aqui no UOL, a CBF vai pagar essa multa para ter o Dorival Júnior. Então, a situação é bem clara já e o São Paulo agora resta ao São Paulo agora ir ao mercado para trazer um substituto para Dorival Júnior, que vai aceitar o cargo de técnico da Seleção Brasileira. UOL 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 Obrigado.